Música Amigo do Blog C Flamengo, estamos aqui com mais um ídolo, um técnico campeão com a gente. A gente está aqui direto da X-Tudo, meu amigo Marcelo Gourou excedeu espaço para a gente. E a gente está aqui para homenagear o Jaime de Almeida, que acho que nada mais justo quando a gente não esperava. Foi um fator importante para o título do Flamengo da Copa do Brasil, além, claro, dos jogadores, da torcida, mas você teve uma parcela muito grande, pelo menos a maioria das pessoas pensam assim. E a gente está aqui para bater um papo sobre sua carreira, falar um pouco da época do Jaime jogador, do Jaime treinador, te homenagear também. Não sei se o Gilson vai falar alguma coisa. Para mim é uma grande honra, que hoje principalmente conheci ele pessoalmente, que a gente só viu no estádio, na TV, e viu a carreira editorial dele como técnico. Eu vim como técnico, como jogador não vê, mas li sobre a história dele já. E é uma pessoa interessante para o Flamengo. Estar dentro do Flamengo é maravilhoso. E a gente espera que vai ter um papo bom com ele aqui. Eu queria primeiro agradecer de coração esse convite de você. porque eu não esperava, né? Sair do Flamengo tem dois meses praticamente. E você tem esse carinho da torcida de você, do Flamengo. O Flamengo faz parte, fez parte da minha vida, né? Desde que eu nasci. É uma parceria que a gente tem desde respeito muito todo, e tem um carinho muito pelo Flamengo. Foi lá que eu comecei a minha vida como atleta. Muita coisa que eu aprendi no futebol e na vida foi através dos treinadores do Flamengo. Então, o Flamengo foi muito importante na minha formação como homem. Então, é um carinho que eu comecei a ver. Pelo Flamengo, eu respeito muito a instituição. O meu relacionamento com a torcida do Flamengo sempre foi bom. Como atleta, eu sempre tomei fazer o que a gente tenta de melhor, né? Respeitando sempre a instituição. E como técnico, como auxiliado, trabalhei também no Flamengo. Também me deu a oportunidade de começar a minha carreira com técnico das categorias de base. Então, quer dizer, eu tenho muita coisa ligada a esse clube. E tenho um carinho muito bem para essa torcida aqui. Até no momento que eu saí, esse tempo todo, até hoje, quando eu saio na rua, as pessoas vêm falar do mesmo. Me deu esse carinho que vocês estão dando agora. Sabe, eu estou agradecendo o título. Então, eu sou muito feliz por tudo que... Essa troca que houve com o Flamengo. Quer dizer, o que ele dá um dos menores agora é para ver o Flamengo. Consegui conquistar coisas importantes como atleta e como técnico do Flamengo. Então, aproveitando que você falou um pouco aí, o Flamengo até se emocionou, né? É, o Flamengo realmente me evolucionou muito, porque eu fui criado lá de título. A minha formação como homem, pergunta-lito, o que eu aprendi no esporte, com os profissionais que atuaram, na verdade, os garotos que eu trabalhei lá, foi o Carlos Silvio Bé, Silvio Bento Canegal, Silvio Bria. Silvio Brio e Silvio Bento foram amigos do meu pai, quem é mais velho sabe disso. Meu pai foi jogador do Flamengo, foi ter campeão para o Flamengo, na época de Bahia, e sobre isso, eu não sei o que era legal, eu falei fazer parte desse time, foi ter campeão, então, quando eu comecei a jogar no Flamengo, esse profissional na Universidade do Silvio Bé, foi um aprendizado fantástico. Então, bem que você contasse aí, como foi a sua chegada para o Flamengo? Flamengo, eu comecei no Flamengo, assim, né? Foi matar o Flamengo desde que eu nasci, quando eu parei para jogar, trabalhava no Flamengo, foi assim, na década, não sei o que é, então, eu nasci, daí a gente foi assim, eu acompanhava meu pai, ele pequeno me levava, mas como atleta, eu comecei a jogar no Flamengo com 13 para 14 anos, no futebol de São Paulo. Meu amigo Léo, o Fidel Salles, a gente jogava junto na praia, aí ele falou, vamos para o Flamengo, passar no Flamengo, que tinha a gente na sua treinar, e como a gente era muito amigo, e eu nunca, sinceramente, o meu esporte era futebol, adorava, mas nunca tinha pensado em ser atleta do futebol, gostava do futebol para lazer, era bacana, eu adoro ter hoje, aí eu fui com o Léo para lá, começamos a jogar, e começamos a jogar de dois anos, e o São Nilton Carregal, o Sobria, o Silvio Pé, era um técnico das futebol de base, ele me via lá no Flamengo, com o filho do amigo dele, e ele começou a me perturbar, vem para o campo, vem jogar no campo, mas eu não ligava, não tinha interesse em ser atleta. Aí, de tanto falar, eu e o Léo, a gente era muito parceiro, e o Léo começou a treinar, vamos lá já, vamos lá, e eu comecei a treinar no Flamengo, assim, mais por brincadeira, porque gostava do futebol, do que ele queria ser atleta. E nem foi nessa época, que eu comecei a se formar, que é o time que ele perde, conheci o Zico também, então, depois chegou o Zico, depois chegou o Campeão de Neve, tudo com 15 anos, o Catarelli, e ali nós começamos a ter aquele negócio de futebol, é muito de amizade, é grupinho, é panelinho, e a partir dali, a gente vai pegando amizade, tomando gosto pelo esporte, e começou, assim, você começa a evoluir também, não importa, está jogando bem, você vai, eu fui gostando, eu fui gostando, e quando eu terminei, naquela época, eu era o científico, eu terminei o científico de 17 anos, minha mãe, eu era totalmente contra, a ser atleta de futebol, mas eu terminei o científico, ela me liberou de vez, aí comecei a levar a sério a profissão, assim, gostar e lutar para ser jogador de futebol. Vinaldo, qual que é a sessão do clube de 177, para São Paulo? Ah, o Flamengo, mudou a diretoria, ele entrou, o Márcio Braga, igual tipo essa que entrou agora, mudou toda a história, foi uma coisa nova, eles queriam estruturar, estavam precisando, também de dinheiro, eles queriam fazer umas trocas, para tratar, e eu tinha, em 177, eu tinha, na seleção brasileira, quer dizer, eu vi que tinha sido isso, eu era uma pessoa que poderia, e tinha um dinério, chegando, subindo, também, muito, ficou viável, para ele vender e fazer dinheiro, eu acho que aconteceu com isso, eu nunca me enterei muito, só sei que, eu tinha sido titulado do Flamengo, desde que eu fui, o Flamengo desde 74, já vim da seleção brasileira, quer dizer, aí, para resolver, porque era importante, vender, eu tive a oportunidade, de ir para o clube, que eu respeito, de ter um carinho muito grande, que, eu fui para São Paulo, que eu tive minha carreira lá, então, eu troquei o Flamengo, para uma grande ademoração da minha filha, para o São Paulo, e, eu fiquei lá, eu fui campeão, fiquei três anos e meio lá, tive, a minha carreira, eu tive que abrir a terra no São Paulo, mas, se eu for, você foi, teve felicidade, mas, assim, eu digo sempre, às vezes, as coisas acontecem, porque tem que acontecer, e, eu tenho a felicidade, de ter quebrado a perna, um grupo como São Paulo, que me apoiou o tempo inteiro, que eu devoltei bem, sem dúvida, mas, um apoio, que é importante para um atleta, que sofre uma confusão grá, e eles sempre foram muito, muito certos, muito corretos, e, quando, e como que você, resolveu, porque você quis ser treinador, quando que você iniciou a sua carreira? quando eu estava terminando, quando eu estava chegando, perto dos 30 anos, eu começo a pensar, em que vai fazer, o futebol acaba, o dia, eu, tinha passado, desde 15 meses, nesse esporte, eu falei, eu vou, eu gosto, eu gosto do esporte, eu gosto de, de conviver com isso, eu gosto de passar a minha experiência, também, eu falei, quando eu acabo, eu vou trabalhar no esporte, não independente, se você tem alguma coisa, já botei na minha cabeça, que eu ia fazer faculdade, de educação física, eu queria trabalhar no esporte, mas, com um embasamento legal, para poder ajudar as pessoas, sem ser só empírico, sem ser empírico, que a gente, por dia, dia a dia, desde 15 anos, e foi engraçado, porque eu vim de Portugal, estava jogando em Portugal, 32 anos, mas, cheguei aqui, em agosto, setembro, e, aqui, os times, já estavam jogando, e eu não tive oportunidade, de entrar nenhuma, assim, na minha mão, para sempre, aí, eu fiquei, assim, por volta, de setembro, até dezembro, assim, do praia, sei o que, eu vou, aí, botei na minha cabeça, vou dar uma estudada, porque eu estou pensando em parar, vou começar a preparar, preciso fazer vestibular, aí, comecei, eu, em casa, tirava duas horas, por dia, para estudar, peguei aquelas apostilas, supletinho, porque eu tinha parado de estudar, com 17 anos, aí, comecei a estudar, e, eu vou fazer vestibular, assim, não é de onda, mas, só para, no final do ano, aí, tive que vestibular, para Castelo Branco, e, para mim, a surpresa, eu passei, depois de estudar, quatro meses, e, aí, no final do ano, o Bahia, e o Esporte de Recife, que tinha sido campeão, pelo Esporte, quando eu, tive até de falar, me ligaram, para mim, em janeiro, sabe, continuar a minha carreira, mas, eu fiquei na dúvida, em si, se voltava, como jogador, se entrava na faculdade, aí, eu pensei bem, como eu, falei, eu queria, sabe, me formar, para poder continuar trabalhando esporte, resolvi parar a minha carreira, entrei na faculdade de educação física, e, me formei, né, depois, depois, eu estarei filho, para dar uma filha, e, me formei, para dar uma filha, e, quando eu, comecei na carreira, como, do outro lado do campo, comecei, no Flamengo, que eu falo, no Flamengo, em 88, eu comecei a atrapalhar, no infantil, no Flamengo, com o Silêncio Neca, com os grandes formadores, de atletas, naquela época, e, para mim, foi um orgulho, e, ter a oportunidade, de ter tido a coletar, com ele, aprendi muito, com o Silêncio Neca, né, para mim, ter jogado futebol, e ter Silêncio Neca, como, do meu lado, me ensinando ali, como, porque eu, eu era atleta, até o começo da minha carreira, foi uma verdade fantástica, e essa oportunidade, do Flamengo ainda também. Olha, Jaime, como foi a história, chegando ao Flamengo, ainda com o nosso prateco, do Gerudo, da vida, isso? Rapaz, a história é engraçada, porque o Wanderlei, eu estava falando de garotada, o Wanderlei também faz parte, daquela garotada, eu acho que, pô, o Papinho, desculpa, mas, esse time nosso, esse time de garoto, você está falando nisso, foi bicampeão carioca, Júlio Louros, era um time máximo, o Wanderlei do Flamengo, então, essa, eu, Cantarelli, o Wanderlei, o Wanderlei, Zico, Léo, o Léo Salles, que foi a companhia de menino, assim, a gente tem uma amizade, que a gente pode ficar 5, 6 anos nesse dia, que é como se fosse irmão, então, o Wanderlei tinha amigo, muito amigo, desde aquela época, e tinha tido 3 chances de trabalhar com ele, as 3 vezes, não deu certo, ele sempre falava, pô, vamos trabalhar um dia, vamos trabalhar na Rio, quase fui para o Palmeiras, quase fui para o Santos, quase fui para o Palmeiras com ele, e não deu certo, porque eu estava trabalhando no Flamengo, porque tinha ido para o Japão, quando os incluíram para o Japão, mas sempre tinha essa, estava sempre para sair, e para mim, a alegria, a minha felicidade, de trabalhar com o Wanderlei, se deu bem logo no Flamengo, porque eu tenho muito ganho, foi a ligação, porque eu não esperava, ele estava, acho que ele estava, três semanas no Flamengo, e me ligou, veio para cá, aquele jeito, veio para cá, que já está contratado, apresenta amanhã, aquele mês, muito legal, aquele meu, nem, você estava, perguntou se eu queria, não, olha, já falou, quando eu ia ganhar, na sério, foi muito legal, porque foi muito engraçado, ele falou, você está contratando, eu venho aqui amanhã, não quero saber, então, eu vou te ver aqui, aqui no Ninho do Urubu, não, não, mas eu estava doido também, para, um convite do Wanderlei, com o histórico dele, com a história dele, no futebol, e essa amizade, grande que a gente tem, foi, eu fiquei muito orgulhoso, e a Lídia e o Tu também, poder voltar para o trabalho no Flamengo, foi uma experiência, fantástica, e eu fiquei, de 2010, até agora, em 2014, quer dizer, através do Wanderlei, também tive a oportunidade, de ser técnico do Flamengo, e foi uma das grandes emoções, que eu tive na minha carreira, eu tive, a gente sonha, quando chega, a realidade é muito melhor, com certeza. Então, e logo depois, você começou a trabalhar com o Wanderlei, você teve até algumas oportunidades, até mesmo depois, passando com o Wanderlei, trabalhando como auxiliar, e aí, você, em 2013, assumiu o Flamengo, acho que talvez, é, o momento mais conturbado, do ano passado, aí, de 2013, como que foi ali, como é que estava o elenco, na época, como que foi para você administrar, né, o vestiário, como é que você fez aí, para poder levantar, a moral do tipo, para empunhar o retiro da bola? Eu vou dizer para a bola, eu já comentei isso, é uma verdade, não estou botando o comprimento, pela saída, não manda ninguém esperava, mas o que deixou todo mundo, meio sem chama, não manda, de repente ele sai, não foi diferente, nem com a diretoria, com a presidência, com o jogador, nem com o dia, que ninguém esperava, e a minha função, como eu tenho conseguido, às vezes, era, não é quebrar galho, mas nesse momento, o assunto auxiliar, eu assumi, jogou o lugar contra o Náutico, e estava em um ambiente muito difícil, porque, antes estava na zona, de promocionamento, perto, não sei se estava, mas estava, ou estava, ou estava, ou não, eu não me lembro bem, eu jogo com o Náutico, lá, o Náutico, era o último colocado, mas a ideia que se faz, como é o último, o Náutico é mole, lá, o Náutico não é, e o nosso time, estava muito para baixo, com certeza, e nós empatamos, lá, de 0 a 0, eu lembro que no finalzinho, quando a fase, era difícil, o Elias, que era o grande jogador, daquela luta que ele tinha, entendeu, o gol dentro do Gui, vai da terra, nunca vi uma filha na minha vida, sinceramente, foi o gol mais perfeito, que eu vi na beleza, e ele ficou na plantada, naquela fase, a coisa, não anda, a bola não, então, os 45, a bola não conseguiu, conseguiu, ele conseguiu salvar um gol, que é ali, até para quem for salvar o gol, é difícil, porque a bola estava mandando o gol, dentro do gol, então, foi ali, ali também, quando acabou aquele resultado, ficou tudo, foi um benefício, a gente tinha um botafogo, pela Copa do Brasil, e a diretoria, naquele jogo, eu tinha sido, o interior do, como chama, o que é pra ganhar, o macaco do outro, o pessoal brinca, aí, eu sabia, sabia, que é que o Flamengo, estava conversando com o Abel, mas eu, e todo mundo, muito assim, pô, está difícil, não jogamos bem, mas tivemos chance, que é negócio, pô, até a fase, a gente tudo a bola não é, e o que você fez a pergunta, ou na segunda-feira, o Flamengo, o Abel, o filho de cara, já saía do Flamengo, até o final do ano, aí, eles me ligaram, falaram, vem aqui na Gávea, eu fui lá na Gávea, falou, você vai ser o técnico, até o final do ano, aí, realmente, naquela segunda-feira, foi o que eu fui, me deram essa, essa grande, essa grande, essa grande, e o que eu usei, que você possa dizer assim, foi, eu contei a minha história, a minha história, eu contei o que é ser Flamengo, o que é ser, jogar no Flamengo, a experiência que eu tive como atleta, e como, sabe, trabalhando no clube, foi, eu fiz uma coisa muito, muito séria, muito bacana, eu tentei mostrar para eles isso, eu fiquei sem demagogia, que eu não preciso disso, olha, a importância da sua família, para aquele momento, que a gente tinha que trazer a torcida, para a gente, que ela ia nos ajudar muito, nesses momentos mais difíceis, e que, se a gente entrasse em campo, e fizesse o nosso, a torcida ia fazer parte dela, o Flamengo foi muito assim, teve parte, era muito assim, de mostrar o que era o Flamengo, a importância do Flamengo, como a gente poderia reverter isso, lógico que todo mundo se ajudando, mas, ele tem esse enfoque também, como é ser o Flamengo, como jogar pelo Flamengo, a importância que é tudo isso, e no jogo com o Botafogo, na quarta-feira, que todo mundo, no Rio de Janeiro inteiro, dava certo, porque o Botafogo, era o time do momento, era muito, mais bem estruturado, taticamente, com jogadores, com o senhor, jogando as minhas maravilhas, todo mundo dava para mostrar, que a gente ia, perder, perder feio, a minha surpresa, começou a surpresa boa, quando nós estávamos chegando, no estádio, quando eu entrei para o jogo, o Flamengo era muito, muito maior, não era normal, naquela fase, eu esperava que a torcida fosse, e até pediam para ir, para dar uma nota, e o estádio estava valendo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, e naquele dia, o Flamengo foi o Flamengo, depois de tudo que tinha acontecido, foi um a um, mas foi um jogo que a gente tinha, e em nenhum momento, foi inferior o Botafogo, nós tínhamos jogado muito melhor, até que eles, criamos várias oportunidades, e aquele jogo foi o diferencial, para o resto do meu trabalho, porque ali, não é que eu contei história, eles viram que era possível, e a torcida deu, aquela força fantástica, e a partir daí, nosso time começou a acreditar nele, que o futebol, a gente tem que ter confiança, é a vida, se a gente não me recomenda, não funciona, e eu acho que aquele jogo ali, foi o que avisou, para mostrar para eles, que até o discurso que eu tinha falado, para eles, era aquele jogo que eles viram, venciar no jogo, aquele fator preponderante, praticamente, e a partir daí, o nosso time, pegou personalidade, para enfrentar todo mundo, de gol para gol, fizemos uma campanha, muito boa, depois que eu disse, não é, falar que sobre, mas a partir daquele jogo, para o jogo brasileiro, também foram muito melhores, jogamos sempre de gol para gol, ganhamos, escapamos do Abaçadão, e deu a caminhada boa, que foi aquele título fantástico, o campeão da Copa do Sul. Jaime, em que momento, você achou, da Copa do Brasil, que o Flamengo, conseguiu chegar ao título? Ah, aquele jogo, o segundo jogo, no Botafogo, foi 4 a 0, aquele dia, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai brigar, vai lá, não, a gente está na briga, vamos brigar, porque quando eu via, o jogo, porque a Copa do Brasil, é mata-mata, vai e volta, então, o Maracanã, do jeito que nós jogamos no Botafogo, aquela torcida, pagar da gente aqui, vai ser muito difícil, a minha preocupação sempre foi, o jogo, fora, para saber que no Maracanã, a torcida do Flamengo, ia fazer a diferença, ele não foi diferente, a gente conseguiu, mas eu estava excelente, ganho, lá do, do Goiás, é um jogo que a gente, a gente tinha, tinha muita dificuldade, o Flamengo era difícil, né, lá em Goiás, a gente também fazia, há muito tempo, ele não ganhava, a gente fez um resultado fantástico, é um tipo de gol, é muito, ganhou, não tá, e aqui no Maracanã, a diferença foi, foi enorme, assim, a torcida, ela morava, e a gente tinha, como nós tínhamos, lá, vocês se lembram, começamos perdendo, na cabeça, na cabeça, tomando o homem, na cabeça da Brinco, o Sassu, mas nosso time virou com personalidade, manteve a tranquilidade, e ganhando, na final, mesma coisa, muito, o Flamengo não fazia resultado, lá no Atlético-Paranense, ficou algum preço, a gente tem a mudança sempre de, né, no dia seguinte, você mudar a história, você nem sempre, a vida inteira, você pode mudar a história, mas nós, a impressão que se tinha, quando chegamos lá pro jogo, a imprensa, todo mundo, porque o Atlético-Paranense, tava dentro de tudo, em casa, era, era, era fantasia, e só faltava perguntar, só faltava afirmar, vocês hoje, hoje acabam o campeonato, eles estavam contando, que a gente ia tomar um, 4, 5, e a gente, realmente pra reverter, não ia ser difícil, e a gente, foi lá, e eu acho que foi, uma das melhores partidas, que a gente fez, no sentido de prática, de como se importar, com um ambiente hostil, e o sentido de, a torcida ser toda, do lado deles, um time forte lá, mas é um time que, jogando em casa, era quase imbatível, é isso tudo que eu falei, é, agora o time entra, e a gente fez um jogo, e não foi muito bonito, mas controlamos, o time da prática, ele saiu lá atrás, com as duas vezes, e oitado, esse é o mérito dos jogadores, maduros, e acima de tudo, que sabiam o que queria, e tinham consciência, que poderiam fazer, então, eu acho que, assim, meu grande medo, foi, não é, assim, não dá uma, uma força moral, assim, eu acho, assim, até uma certa formação, que deu certo, mas acima de tudo, encaminhados, para saber que eles eram, que era possível conquistar as coisas, mais difíceis, que ninguém acreditava no, no Flamengo como equipe, porque o resultado não estava vivo, então, o Flamengo, olha, a partir do momento, que, esse, esse, essa ligação, torcida com o time, e tem que ter, o Flamengo vive assim, o Flamengo sempre teve, com o Flamengo, a torcida tem que estar unida, e foi o que uniu a gente, e deu o que deu, aquele título fantástico aqui no Maracanã, foi um dos dias mais felizes, assim, do esporte que eu tive, ao prazer de estar presente naquela época. Inclusive, o Flamengo deu, os quatro líderes do Capetano de Líder, né, cruzeiro, Goiás, Botafogo, e Atleta Planal, foi, foi, todos os bichos papões, e sempre que a gente passava, porque era normal, a desse não passa, porque o Flamengo não, né, a gente mora e ele não passa, e a gente não passa, porque o outro não, e a gente foi fazendo o nosso caminho, e vou dizer, assim, essa, essa, essa confiança que eles, eles conquistaram, também, do, o jogo do Botafogo, foi um andamental, até pra, 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 o final do, a gente fez uma campanha maravilhosa, no Brasil, mas a gente tava apertada, até o pescoço, o Brasil, a gente tinha a fazer resultado, isso também ajudou muito, pra que a equipe, conseguisse superar tudo isso, e no final do ano, o Brasil, a gente foi campeonato, pela Copa do Brasil, e o Flamengo não, não foi rebaixado, eu só queria, dizer uma coisa que é engraçada, das pessoas, com certeza, todo o favorito, e a diretoria, quando a gente, na segunda-feira, foram muito pegadas, negar assim, no sentido de que a gente só pede, pra você não deixar o Flamengo cair, era, era, o que estava impedindo, somente isso, que eu achei legal, que a coisa, até, no início, a Copa do Brasil, a gente estava no, né, lá no Brasil, de colar, mas a Copa do Brasil, realmente foi o que nos ajudou, com certeza, a ele, a ter o quadro, do, do, da casa do Brasil, que deu confiança, depois daquele jogo, nem que o meu jogo, com o Botafogo, a gente conseguiu, porque a gente conseguisse, erguer a cabeça, que estava muito pra baixo, que eu saia do mal, na situação do campeonato, e terminaram os anos, de maneira tão bonita, parecia que ia ser tão feia, e ter de uma maneira bonita, a cidade de Janeiro, em festa, que o Flamengo do Campeão, é a festa de Janeiro, então, eu tenho uma coisa muito grande, de ter participado, nesse momento, na história, inclusive, foi três decisões, em uma semana, né, na Cota, que pegou o Atlético, lá em Curitiba, no domingo, Corinthians, em Secretaria, e, você me lembrou, uma coisa engraçada, eu juro, pelos meus filhos, pelos meus netos, o momento mais difícil, que eu achei, na partida, que eu não foi decisivo, que eu achava, que ali, você tudo foi o Flamengo, porque a gente perde, o momento, e a gente, o dia de trânsito, do rebaixamento, ia jogar uma final, na quarta, com a derrota, então, aquele jogo, foi onde eu trabalhei, no Flamengo, oito meses, não tenho a noção, de quatro jogos, a quantidade de jogos, mas o jogo, que me deixou mais, perguntado, não era contínuo, mas concorre, você poderia, ir para um lado, para o outro, foi aquele Flamengo, e o Paulinho, fez o golaço, e aquele dia, aquele dia, todo mundo teve, uma coisa engraçada, com o presidente, a pessoa, o Flamengo, é um torcedor, é um seu marido, é um seu amor, é um seu amor, é um seu amor, é um seu amor, ele não falou com maldade, ele estava no vestério, já estava preocupado, aí estava falando aqui, estavam comentando, no vestiário, do Flamengo, do jogo, de Coríntia, na guarda, tinha decidido, estava aquele bolinho, para lá, aí ele falou uma coisa, que realmente foi inferido, o que ele falou, mas naquele momento, eu falei, é lindo, não é possível, ele falou, mas se a gente perder, hoje, e perder quarta-feira, o Vasco estava para cair, aí o Atlético, pode abrir as pernas para o Vasco, e o Vasco salva, quer dizer, ele não contou, a pior coisa que podia acontecer, ele não concorda, a gente perdesse o Botafogo, e perdesse o Atlético, a gente estava, eu falei, precisa de ter saído dele, sai de onde ele estava, eu falei, meu Deus do céu, eu estava preocupado, fiquei mais preocupado, mas ele não foi lá, eu acho que ele não foi de vontade, de ter certeza disso, ele tentou, quase foi, que era possível, e seria péssimo, mas eu já estava, eu estava preocupado, aquilo na cabeça, mas não queria nem comentar, mas quando ele falou, eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não vai, que eu saia até de perto, eu falei, meu Deus do céu, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, interessante, fazer o que eu vou, fica aqui, só para dizer que não, eu dei flagra para a pessoa, que eu não tenho mais de meio de caminho, mas assim, foi a gente que, e agora, que eu, deu tudo certo, mas não vou, tudo diferente, porque ele falou, não que ele, ele é torcedor, ele estava com medo, só que ele pintou, a pior coisa que deu a acontecer, naquele momento, vou fazer uma pergunta, até fora aqui, daquela questão toda, na França da Copa do Brasil, do ingresso, aquele preço, que foi cobrado pelo clube e tal, em algum momento, você se sentiu pressionado, aquilo chegou em frente, do vestiário, a questão, as críticas, que a torcida estava fazendo, a diretoria, por causa do preço, a imprensa, em algum momento, você se sentiu pressionado? Não, não, eu acho que aquilo ali, desculpa, não influenciou em nada, a nossa, o nosso objetivo, que era, tipo, depois do título, eu acho que, que, a equipe foi uma dura, porque, você começa a se falar em ingresso, tira a atenção, cada um tem o direito de pensar o que puder, eu acho que, a gente procurou, não entrar nessa questão, não dar pitaque, para não tirar o foco, que a gente tinha uma responsabilidade grande, para caramba, principalmente com a torcida, independente de quem vai estar, de quem não vai, a gente sabe que a torcida, é de toda a camada da sociedade, lógico que a camada, não vou dizer mais humilde, a camada maior, que é a pessoa que tem menos poder aquisitivo, a torcida é muito grande, isso é óbvio, a gente sabe disso, mas a gente não queria também, tirar o foco disso, porque a gente poderia dar uma grande tristeza, a esse pessoal todo, que a gente sabe, que o Flamengo, eles não me assistiram, dá uma questão do que é, alguns, cada um tem sua opinião, eu tenho a minha, não procurei não comentar, não sabe o que, eu acho que também, a questão, eu como técnico, não poderia ter essa questão dele, política, de tudo, então, não sei, ficaram, eu falando, e se tiver que ela, não falei, eu falei, e perguntaram, eu tenho uma opinião, como técnico, funcionar, não poderia, ficar discutindo, esse assunto, não tinha nada ali, por meio, no caso, a minha função, era ser técnico, definitivo, para o treinamento, e o Jaime, qual é o que eu ponho, o Jaime? Eu acho que, o que eu vou fazer, eu tenho que ter cuidado, não, eu sei o torcedor, eu acho que, de alguma forma, a gente tem que olhar, a pessoa, a camada, eu, não sei como, também, não tem a forma, mas, eu acho que, a gente tem que olhar, e respeitar, esse, que é o grande torcedor, do Flamengo, da Alemanha, porque, eu acho que, a camada social, recebe menor, que a camada, a camada, da Alemanha, é, menos favorecida, não vou dizer, mas, não tem a, a posição, que não seja, menor, que a camada, da Alemanha, essa, essa é a grande massa, do primeiro, é essa, que adora o Flamengo, que vibra, e que, realmente, fica sem muito espaço, os valores, que são programas, do futebol, o que você acha, que não deu certo, em 2014, e, o que mais, quais foram os detalhes, que influenciaram, por exemplo, que o time não tem conseguido, passar da primeira fase, da Libertadora? Eu acho que, na Libertadora, a gente, a gente, sem, 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 eu queria contar agora, não falavam, a gente, ia ser difícil, chegar para a final, a gente, não sabíamos, que ia ter que ser, suar muito, tem que ser muito, trabalhar muito, no sentido de ser bastante, guerreiro, que tinha um time mais forte, que o nosso, mas a gente achava, que dava, ter passado a primeira fase, tiveram problemas, decisivos, em alguns jogos, já em alguns jogos, os problemas de, não vou dizer que, se tem como, mas a gente, tem que jogar com a menos, lá em, o primeiro jogo, foi difícil, as conclusões, com certeza, jogadores importantes, que machucaram, durante a competição, isso tudo, tem muito peso, altitude, jogando lá, também, foi difícil, mas, eu acho, aquele gol, que o Samir, escorregou também, é tudo, são jogos de futebol, que a gente, você vai vendo, no somatório, detalhes, eu vou dizer, que o Samir, vai ser, não, acho que o Samir, vai ter dificuldade, muito, no problema de, de plantel, por questão de, mas, eu acho que, esses fatores, assim, foram, foram, determinantes, para a gente, não ter passado, de fato, acho que, um pouquinho mais, por, desse sorte, a gente, não tem um pouquinho, um pouquinho mais, de, madura, um pouquinho mais, madura, para disputar, com a competição, a gente está concentrando, para sair de futebol. O William, você saiu de futebol. É, vou ficar falando de, 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 de uma delirma. Não, eu vejo assim, mas, é, 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 ele, ele, era um jogador, que, tipo, nos levou a, nos ajudou, nos ajudou muito, a, o Flamengo, chegar na, 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 no, esse cabelo machucado, o Elias, o Luiz Antônio da Pinsaladina, isso tudo, a gente teve que remontar uma coisa, a gente já terminou o ano, muito, muito, muito certinho, não era, não tinha grande jogo da Craca, essas coisas, mas, não tinha o mesmo, bem montado, e, tinha o conjunto bem feito, então, as pessoas que chegaram, teve um jogador, machucou, então, e, às vezes, você encontrar o jogador, o próprio Everton, que é o menino que eu adoro, você vai ter hoje, ainda não, não, ainda não entrou no ritmo, que ele estava no atleta de manéria, às vezes, isso acontece, pelo amor de Deus, e é o menino que eu tenho, o respeito, o carinho, que é o menino que trabalha, luta, que é sempre bem, assim, sabe, é o menino que, eu acho que tem tudo que dá certo, fazendo todas as características que ele é, pela forma como ele trabalha, mas, eu acho que ele pode render ainda muito mais, do que ele ter rendido, até o conjunto lá, então, foram muitos fatores que, com certeza, não levou a caminhar um pouquinho, maluco, mas é assim, não faltou empenho, não faltou luta, no nome da parte dos atletas, eu acho que isso, as coisas que a gente, a gente, a gente não quer, quer perder, mas que o Jack perca, te pega com dignidade, do Flamengo e do Sobrinho, agradecer, um carinho e respeito, desse grupo de futebol, que eu tomo a dentro, do Flamengo, como você recebeu a notícia, que havia sido demitido na imprensa, e qual foi a sua reação, até se demitido oficialmente, pelo clube? na verdade, foi uma coisa que, quando as pessoas falam, pô, eu não podia fazer isso, pô, com você, que foi campeão, que foi atleta, que foi atleta, que foi técnico, eu acho que não podia fazer comigo, com ninguém, um profissional, crescendo, não é Jair, não é, é aquele profissional, que está com uma função no curso, e a gente sabe, quem lida, ele trabalha com esportes, não é principalmente, mas é a cultura do brasileiro, o resultado, o primeiro que vai sair, é sempre o treinador, independente das coisas, que estão acontecendo, não achei que, era o meu caso, que assim, as coisas que, os jogos, que eu perdi, foi o Corinthians, não sei lá, que eu perdi o Corinthians, de 2 a 0, está caindo nunca, o resultado até a Norval, como na minha, ainda o Elfos Plus, e perdido, do, 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 do Edadreta, não sei lá, começando o campeonato, eu tinha, respeito grande da torcida, do jogador, então, o que me deixou, chateado, muito chateado, na hora, foi a forma como, eles, a comunicação, entre, a mim, como técnico, como responsável, do, 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 do presidente do Público, não houve esse, esse contato, não houve esse, esse respeito, tanto profissional, mas, já, em qualquer momento, eu repito, eu fiquei sabendo, pela imprensa, foi uma coisa, que, é muito chata, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, até na praia, e começaram a me ligar, dez e meia, dizendo que a gente tinha saído, uma bola, e do anselmo, nós, que o meio franco, era o técnico do Flamengo, eu não sabia, não sabia de nada, eu não tinha, sinceramente, não tinha me passado, para a cabeça, porque eu estava, eu tinha sido demitido, que a menina, que eu não estou lá, eu fiquei nisso, até, quer dizer, me ligando, me ligar de dez e meia, me ligando mesmo, não é uma questão de ligar, me ligando direto, dez e meia, se é só o globo, o globo, o globo, o esporte, o globo, o globo, o globo, eu ligou três vezes, para perguntar, se eu já tinha, se eu comunicando, e até uma e meia da tarde, ficou essa aí, segundo, teve mais, mas até uma e meia da tarde, ninguém falou, que se eu não estou comigo, aí era o negócio, depois de dez e meia, eu não tinha sabido, que tinha saído, só contar, dois e dois, mas ninguém me ligou, foi me ligar, um e-mail, foi o Pelay, porque é o diretor, de futebol, que o Valin tinha ligado, para ele, que a gente tinha que estar na carga, às seis e meia, aí não tinha porquê, ele vai ligar, não tinha sentido, aí falei para ele, se avisa para o Valin, que eu não vou, não tenho nada, mas eu abri, já estou, dez e meia, até um e-mail, recebi trinta telefonemas, nunca estou demitindo, ninguém foi a ver o meu, que eu fosse também, não vou lá, que também estava sendo emitido, não foi nem o Flamengo, foi o que me levou, que me levou para alguma coisa, foi o Valin, que estava, o Valin, foi o que estava, passando de mistura, então, foi a coisa que, me chateou muito, na hora, seis e meia, o vice de futebol, o Fabiano me levou, querendo falar comigo, aí eu falei, mas, não é verdade, as coisas que ficam, assim, em relação ao procedimento, do bom, 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 primeiro, eu depois falava, eu repito, é uma coisa normal, corrigida no esporte, eu estou nisso que a gente compreendeu para vocês desde 15 anos, então, a coisa normal acontece, então, da nova forma como eles foram comigo, errado totalmente, mas, o que eu falei, já estava conversando, já comentei com algumas pessoas, o que ficou distinto foi uma história bonita, eu tive o Flamengo nesses últimos 4 anos, fui campeão Carioca 2x, na comandaria auxiliar, campeão Victor, como técnico, campeão da Copa 13, então, com o clube mais uma vez, é uma oportunidade, e eu acho que foi uma troca bonita entre o meu trabalho, o jogador de hoje, a torcida do Flamengo, então, foi sempre jovem, de não ter para me comunicar, na hora você fica com muita, muito, se sentindo mal, né, mas também já passou, e graças a Deus na minha vida, eu fico olhando para trás, estou um pouco no raio, se fosse só o momento ali, na hora que a gente fica muito chateado, mas, o carinho que eu recebi da torcida, não do Flamengo, só do Flamengo gosta, mas de outros clubes que, quando eu saio na rua, o respeito que eles têm por mim, é uma resposta bonita para o trabalho que eu fiz na rua. É, mas é assim, é, foi uma demissão tão revoltante que eu ganhei em São Paulo, e os torcedores dos outros clubes paulistas lá mesmo, acharam como uma coisa ridícula, absurda, foi muito absurdo como ele foi demitido, e todo mundo lá, a gente comentando, a pessoa fala, como é que vai demitir, o cara que fez um trabalho excelente, disputando quatro títulos, já ganhou dois, e a forma que foi demitido, né, a forma que foi demitido que foi revoltante. É, foi uma coisa. É uma questão de comunicação, muitas vezes, agora como, né, um detalhe que às vezes também faz a diferença no futebol, né, às vezes também faz fora das quatro linhas, e não, imagina a cabeça do Jair, mas também assim, os próprios torcedores também, todo mundo ficou especulando várias coisas, né, eu fiquei torcendo para que não fosse o Ney Franco, aí eu falei assim, pô, saiu lá no Selmo, olha, beleza, se não for o Ney Franco, mas pelo menos já não tinha, alguém não vazou, o cara especulou, né, sei lá, falou que o Celso Roach, pô, legal, né, ia demitir o Jair, mas pô, não vazou nada, o cara ia ter chutado, mas pô, não sai no Selmo, amigo, é quase batata. Eu até fiz um, eu lembro que eu fiz um texto chamado Deja Vu, né, como se fosse, como se aquilo tivesse repetido, como aconteceu com o Renato Abreu, foi mais ou menos, né, da mesma forma, e aí eu coloquei uma foto o Valia, uma vantagem que eu fiz, tô muito mal feita, que eu sou péssaro, o Valia, e você tipo no fogo assim, queimando, né, porque eu achei lamentável, eu acho que completamente fora do discurso que até mesmo eles pregam, né, profissionalismo, né, é, uma coisa que, assim, que é estranho, mas com certeza tinha uma pressão de dentro do grupo, do Flamengo, você sabe que tem vários, Flamengo, porque na decisão nós perdemos, saímos da Copa do Brasil, na Copa do Brasil, em um disco do libertador, eu, tipo, e domingo era a final com o Vasco, o Vasco. E antes de o Flamengo entrar em campo, eu percebi que tinha alguma coisa, até o momento eu tava fazendo o meu trabalho, quer dizer, né, eu gosto que eu não queria ser o deputador, mas a gente vinha fazendo o trabalho, eu tinha sido campeão do Brasil, então eu estava decidindo, eu ficava decidindo o campeão da Nasa Maracuá, eu estava decidindo com o Vasco no domingo, eu estava tranquilo, no sentido de, o trabalho estava, saia ruim, mas faz parte dos povos. E com tudo isso que eu te falei, contusão, essas coisas, tudo aqui, de certa forma, atrapalhou um pouquinho nosso trabalho, nosso dia a dia. Aí na Vestralândia entrar em campo, o Valinho chama, separado, então ele entrou em campo mesmo, na hora ele entrou em campo, já tinha acabado até aquela roda, a Vestralândia. Aí eu percebi que tinha, o Flamengo, a gente, como eu fui cá lá dentro, o Flamengo sabe que tem muita, tem muitas, né, setores, quer dizer, cada um tem seu grupo, assim, política no Flamengo é a fonte. Ele me chamou e falou assim, já independente do resultado, você continua até aqui no Flamengo. Aí eu percebi que tinha uma pressão no Flamengo, não acho que tinha uma pressão. Eu não tinha falado nada pra ele, ele nunca disse, ninguém tinha falado pra ele, ele me chamou pra falar isso. Pode ficar tranquilo, acontece o que aconteceu, e você continua até aqui no Flamengo. Aí eu percebi que tinha uma, já tinha uma pressão no Flamengo querendo me trocar de chamador. Quer dizer, não foi uma surpresa enorme me trocar, o que me deputou, porque isso foi pela forma como não me comunicaram de fato. É, e ficou alguma mágoa da diretoria? Se, se tiver um momento, se chamasse, não sei, por favor que eles fiquem daqui a, sei lá, daqui a uns dois anos, chamarem o Jaime de novo, ou pra ser técnico, ou pra trabalhar em alguma outra função, você iria trabalhar de novo lá no Flamengo com eles? Gente, eu tenho um horó, um horó carinho, um respeito do, do que o Bernardo Flamengo. Isso é claro, quando eu falo isso, porque a minha formação foi toda lá, e tive muita alegria lá, então... Mas eu acho muito difícil voltar a trabalhar no Flamengo, eu acho que ninguém vai querer me chamar de volta, porque eu acho atestado que é raro. Primeiro, eu acho impossível alguém dessa diretoria me chamar pra trabalhar lá. Eu acho impossível. A forma como fui mandado embora, também é claro, né, que pra eles eu fui passado. Então, essa hipótese eu nem passo pela minha cabeça, porque eu acho que seria uma coisa, um atestado claro, que se erraram, não erraram. Quer dizer, se me chamarem de volta, eu acho que eles vão dizer que erraram. Mas, em relação ao Flamengo, eu nunca projeto minha vida, ah, vou voltar ao Flamengo. Mas se eu tiver um convite, um dia se convivar no Flamengo, isso foi uma coisa interessante. Para mim, que eu possa, se sentir que eu possa fazer um trabalho, ajudar o Flamengo de alguma forma, eu não tenho problema muito trabalhar no Flamengo, nunca tive. Sempre, sempre que tive lá, fui sempre muito bem tratado. Tenho muitos amigos, mas você não tem ideia de quantas pessoas, amigas que eu treinado é naquele clube. Então, eu não vejo problema de voltar a trabalhar no Flamengo no futuro. Se tivesse a trabalhar no Flamengo, não fico catando, nunca fiquei, sabe, batendo a porta do Flamengo, pedindo. Eu acho que eu sou um profissional, um pessoal boete. Toda vez que eu fui chamar a trabalhar no Flamengo, eu fui pro clube de algum lugar. Tanto no Flamengo, tanto em qualquer outro clube que eu possa trabalhar. Eu tenho um respeito muito grande por isso, pela minha carreira, pelo que eu fiz na vida como atleta, como técnico. Isso leva para onde eu vou trabalhar. No momento, você está sem clube, mas pretende seguir a carreira de treinador? Eu trabalho. Eu, como te falei, quando eu falei de jogar futebol, fui para trabalhar no esporte. E agora eu estou como técnico. Mas, se tiver oportunidade de continuar com o técnico, se tiver eu vou continuar. Mas, com certeza, eu vou continuar trabalhando no esporte, no futebol, porque eu gosto. E preparei para isso. E tenho demonstrado aí, no longo dos anos que eu estou nessa vida agora, do outro lado do campo, que eu tenho competência. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Você quer ir lá para a Fajada durante algum clube de jaz? Não, é complicado isso quando você sai, porque as pessoas estão trabalhando. O que eu não quero para mim, né? Eu não fico fuçando, com certeza, sabe? Ligando para ninguém para lá. Eu acho que vai aparecer uma oportunidade, eu tenho certeza. E quando aparecer, eu vou tentar mostrar, fazer o mesmo trabalho, com a competência e a felicidade que eu tive no Flamengo. Eu acho que, eu espero com calma. É assim, eu acho que, isso que eu falo do Flamengo, me deu a oportunidade de mostrar o trabalho do meu trabalho. Eu sou conhecido nacionalmente agora, como técnico de futebol competente, então eu sou tão grande. O currículo está bom, né? O currículo está bom. Agora a gente vai te agradecer pelo bate-papo. Para mim, é uma honra. Eu também estou com um currículo legal, né? Eu entrevistei o Silvio com Andrade. Pô, você está bem demais. Adílio. Adílio. Nossa, né? E assim, é uma honra estar com você. Pô, você está bem. É enorme para ter um bate-papo. Me deu muita alegria, né? No passado, estar no Maracanã, poder ver o Flamengo campeão. E o blog, né? Um blog que é independente mesmo. É um blog de opinião, né? Porque a gente não costuma dar notícia, acho que é uma das nossas missões, né? Vamos dizer assim, é preservar a história do Flamengo. De vez em quando a gente está lá colocando um texto falando de jogos passados, de ídolos, né? E com certeza, a gente vai te fazer uma singela homenagem, né? Vamos botar assim, sublinhando muito mais a Copa do Brasil. Não desmerecendo, claro, o Campeonato Carioca, né? Que nos deixa na frente do Fluminense, né? Tem a hegemonia do Rio. Ah, é? E em nome, né? Do Germano, da Anitta, né? Da Bruno Shoa, né? Do Gilson, né? O meu também. A gente quer te entregar aí uma singela placa, né? Que tá materializando essa homenagem. Ajuda bem isso. Eu tô fraco. Ah, faz coisa linda. Pô, Pô. Pô, Pô. Pô, Pô. Rapaz, que coisa linda. Pô, obrigado. Deixou funcionar daqui. Pô, obrigado. Obrigado, obrigado, pessoal. Bom, eu vou ler aqui a placa aqui, a mensagem que a gente deixa para o Jaime, né? Ao nosso querido técnico tricampeão, essa é uma pequena homenagem a você, Jaime de Almeida, exemplo de dedicação, profissionalismo e amor ao grupo de regaços do Flamengo, na trajetória que nos trouxe mais um título nacional, a Copa do Brasil 2013. Essa é uma singela homenagem do Blogs e Flamengo, Anitta Buarque, Túlio Rodrigues, Gilson Lima, Bruno Show, Germano Medeiros e Milena Mayumi. Gente, esse pessoal dos vocês aí do blog, eu queria agradecer essa baita homenagem, assim, de zonjado, de receber um presente desse, eu vou guardar com muito carinho, com muito respeito, porque eu sei que a Ser Flamengo foi muito legal ter entrevistado esse título pro Flamengo, eu tenho certeza que foi uma trajetória fantástica na história do público, porque a gente, às vezes a gente ganha sem ser favorito, esse foi o dos, os títulos menos favoritos flamengo estavam, graças a Deus, a gente, eu falo assim, nós, quando eu falo nós, é porque foi um nós mesmo, todo mundo que trabalhou, foi uma torcida que me ajudou, esse título foi muito bonito por tudo isso que me levou essa unidade toda pra, 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 eu agradeço, uma homenagem, tô muito feliz por fazer parte, ter feito parte dessa, dessa história, tão bonito que foi esse título. Eu vou guardar com muito carinho esse título, essa camisa, vou usá-la, tá bem vótico, legal, e esse, isso aqui vai, 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 vai lá pra, uma estantezinha que eu tenho lá, de presente, mais bonitos que eu tive, mais marcantes na minha vida de arreguia e profissional, essa homenagem a você que eu tomou muito pra mim. E aí a gente sempre tem o mesmo pijelo, pô. Você é merecedor disso, mas tem tudo, Jair, a Milena tem uma pergunta pra te fazer, por que tiraram você do Flamengo? Por que não tiraram? Puxa, eu acho que futebol é, assim, resultado, se não tá ganhando, as pessoas trocam, o Flamengo achou o poder de trocar, vou botar alguém que pudesse, fazer com o Flamengo voltar, você ganha, foi isso. Não fiz ainda, né? Não, mas a ideia foi essa. Jair, e sempre que a gente falou essa entrevista, a homenagem aos ídolos, e você foi um grande ídolo nosso, como jogador, como treinador, que a gente teve uma oportunidade de ver você na beira do campo ali, ganhando dois títulos como treinador, né? Como você viu até que você ganhou carioca também, junto com o Chamburgo, e a gente, terminando a nossa entrevista, pedindo que você faça uma merca para o nosso rubro-negro. Gente, eu já falei aqui o tempo inteiro, o Flamengo é o Flamengo que tem essa torcida fantástica. E que é assim como eu que tive a oportunidade de jogar pelo Flamengo, esse time de trabalhar, né? Ser funcionário no clube, ser técnico no Flamengo. Essa relação com a torcida sempre foi muito bacana. Eu sei a importância de vocês, a força de vocês, não. O Flamengo é o Flamengo que eu sou só para vocês, independente de quem esteja no comando. Mas eu, o que eu falei aqui, eu vou repetir. O Flamengo não é demagogia, é como se fosse um segundo jogador, então, eu tenho muito orgulho e respeito por vocês. Eu tenho orgulho de ter vestido a cabelo do Flamengo, de ser incentivado, às vezes criticado, mas essa troca que tem até hoje com vocês é fantástica. Eu sei o carinho que vocês têm comigo, e eu tenho respeito e carinho novos. Sem torcida, o Flamengo é o que é, é a diferença, de fato. Jogamos a favor, eu também já joguei com muita gente. Essa torcida que faz o Flamengo. Então, um grande beijo, um grande abraço. Agradeço mais uma coisa, o carinho que vocês têm comigo até hoje. Eu acompanho dois meses que eu saio do clube. Um beijão e obrigado por tudo isso que você me proporcionou. Toda vez que eu vesti o Flamengo, eu trabalhei no clube. Um beijão para todos. Um beijão para todos.